Até capturando essa informação que você falou e que o Caio também, só para relembrar que na época eu estava conversando aqui com o professor Giovanni, a gente via era fósforo verde e o âmbar, sabe, nas telas de computador, toda tinta era verde para a gente, porque ainda era de fósforo verde até ela, não tinha como ver diferente, mas essa questão da logística, ela é mais complexa porque passa também por uma questão de legislação e uma questão de monopólio. Até para contar uma historinha, ano passado nós estávamos, estava com a minha esposa, nós estávamos viajando fora do país e nós resolvemos comprar um produto pela internet. Bom, está faltando cinco dias para a gente chegar, a gente compra agora, quando a gente chegar já está em casa, ótimo. Compramos da maior loja de varejo do mundo, ok. Compramos, chegamos e a mercadoria nada, e nada, e não chegou. Depois de 30 dias eu desisti e fui rastrear o porquê que a mercadoria não chegou. Primeira coisa, quando chegou aqui no posto da Cefaz, a mercadoria ficou parada. Por quê? Porque tem uma questão de legislação, a questão de ICMS, quem que paga, e tinha ICMS substão tributária, então não conseguiram tirar a mercadoria do posto fiscal da Cefaz. Segundo, você tem os players de mercado, de logística principalmente, sem eles o comércio eletrônico não anda, você tem FedEx, DHL, TNT, UPS. Esses caras quase que estão proibidos de atuar dentro do país porque você tem um monopólio muito grande do governo. Então, eles estão entrando de outra forma. Um está comprando a TNT Arasatuba, compra a TNT Mercúrio, o outro compra o Rapidão Cometa, porque eles chegam com seus cargueiros, ficam em viracopos e tem que descarregar lá, eles não podem avançar para dentro do país. Então, não adianta nada você desenvolver toda uma inovação de comércio eletrônico se você não pegar a logística para que isso chegue na ponta. Porque, como você está dizendo hoje, a confusão não é se vão clonar meu cartão, se vão pegar meu CPF, mas será que essa carga vai chegar? A minha não chegou. Eu desisti da maior empresa de varejo do mundo. Ela não conseguiu entregar o aparelho na minha residência. Por quê? Porque a Cefaz não deixou. Esse ano. Foi esse ano. Não, do Walmart. A maior empresa de varejo do mundo. E ela entrou no Brasil agora com o comércio eletrônico dela. E eu não consegui que ela entregasse o produto na minha residência, porque a Cefaz queria saber quem é que ia pagar o ICMS. E a carga voltou. E a carga voltou. Uma coisa que eles tinham me dado cinco dias. Mas, fora que era um produto pequeno, você tem uma venda bidirecional, no comércio eletrônico, e muito fragmentada. Então, a pessoa tirar de um CD de São Paulo para entregar um produtozinho aqui, ele fica esperando acumular um monte de carga, ou ele embarca a minha carga aérea. Qual é o custo que ele vai ter para isso? E quantas empresas de aviação você tem no país que fazem essa operação? Você está na mão de poucas empresas. O monopólio também de entrega dentro do país. E a gente se vê refém dessas empresas, porque você não deixa entrar outras empresas que vão descomplicar o nosso comércio eletrônico dentro do país. Então, a gente depende muito da logística. É o que eu tenho conversado muito com os alunos aqui de logística da CDL, essa situação. Porque aqui nós temos o custo de logística e a gente foca nisso também. Hoje, os profissionais de logística, estamos necessitando muito profissionais de logística para que a gente possa descomplicar a parte do comércio eletrônico, do varejo. O professor estava falando dessa questão da logística, da dificuldade principalmente de chegar ao produto aqui. Mas, muitas vezes, a gente vê até mesmo no próprio mercado aqui do México essa dificuldade que você tem de trazer um produto que seja um pouquinho maior. Por exemplo, uma geladeira, um ar-condicionado que você compra num e-commerce hoje, eles colocam lá média de 20 dias úteis para entregar. Mas por quê? Eles colocam já um prazo grande, eles às vezes entregam em menos tempo que isso, mas se entregar antes você fica feliz porque você recebeu. Me deram 20 dias úteis, chegou em 10. Você já fica satisfeito. E, antes de a gente começar a conversar aqui, a gente estava conversando aqui do lado com o professor, o professor Zenoni também. E uma das coisas que a gente estava falando era justamente essa questão de que, muitas vezes, um dos outros grandes problemas que você tem hoje para a inovação no varejo é que, às vezes, o logístico está pensando em inovar na venda. Ele não consegue perceber que aquele volume de venda não é nada para ele se ele não tiver uma continuidade, se esse cliente não continuar voltando e não continuar girando o caixa dele. E, muitas vezes, a tua necessidade de inovar é nesses outros processos. A venda é apenas uma etapa do teu processo. Você precisa inovar hoje na logística, você precisa inovar hoje na tua captação desse cliente, que aí até uma Lorena deu o exemplo do uso da comunicação também como uma forma de você gerar conteúdo e trazer esse teu cliente para dentro do ambiente da tua loja. Mas, às vezes, o próprio logístico não está querendo investir naquilo. Ele não considera aquilo ali tão importante para ele quanto para ele é importante contratar, sei lá, mais dois, três vendedores e colocar na frente da loja dele com o microfone, chamando o pessoal no meio da rua. E você vê hoje como lá fora as pessoas estão estudando outras formas de fazer essa entrega também, outras formas de inovar na logística. A Amazon está utilizando drones nos Estados Unidos para entregar alguns pedidos. Então, se o pedido está a certa distância do CD dela, ela vai e manda um drone entregar na porta da casa da pessoa. Então, você vê, não usa UPS, não usa FedEx, não usa UGL. Eu não sei como é que vai. Então, eu acho que hoje o grande desafio é justamente você tirar esse foco que o varejo tem tanto só na parte da venda e você passar a interpretar todas essas outras etapas que são talvez até mais importantes para a satisfação do teu cliente. Porque a venda é apenas a tua relação comercial, mas o que vai construir a tua relação com ele mesmo é a tua entrega, o teu serviço, são outras etapas que você tem que atentar. Sim, inclusive, eu estava até conversando com o professor lá, de novo, lá na retaguarda com o pessoal. Se você expandir mais o comércio eletrônico e romper as fronteiras e for para o mercado internacional, aí você tem muito mais dificuldade. Primeiro, para o produto entrar no Brasil. Tem produto que as pessoas compram num comércio eletrônico, o produto está há quatro meses na aduanas esperando que libere. Fora a questão tributária que eles não sabem. Tem gente que ainda acha, ah, não, porque abaixo de 50 dólares não paga imposto. Não, até 50 centos você paga imposto. Eles estavam tentando passar abaixo de 50 dólares para poder liberar o gargalo que eles têm. Falta de pessoal. Mas, se você comprar um dólar, você paga 60% mais 17% de CMS. Não tem como escapar. E aí as pessoas perguntam, pessoal, eu estou comprando o Alibaba ou qualquer outra, Amazon, e não chegou as peças todas que eu pedi da bicicleta e eu comprei. O que é que eu faço? Eu digo, chora, porque não tem legislação. Você vai recorrer a quem? Você tem uma legislação nos Estados Unidos, tem uma legislação no Brasil. Como é que eu vou recorrer a quem? Mas o problema é que isso já é uma realidade hoje. O comércio eletrônico extrapolou fronteiras, já está dentro da vida da gente. Acredito que muitas pessoas aqui já compraram de empresas no mercado internacional através de comércio eletrônico e não tem regra. não existe regra, não existe legislação. Se você comprar e não chegar, o problema é seu. E, às vezes, você compra, chega, o governo brasileiro segura o produto, cinco, seis meses e vai a perdimento. Você esquece. Então, por mais que a gente tenha avançado essa inovação de comércio eletrônico na era digital, nós temos um gargalo físico, que é a logística que trava todo esse processo, somado com a legislação. legislação. Quando se fala de mercado internacional, você tem um problema sério na legislação. Está ok? Bom, só para complementar essa questão que eu falei, até queria a professora Cláudia falar sobre isso. Nessa questão, quando eu fiz essa compra da bicicleta, como foi falado aqui, eu fiz uma pesquisa de site, entrei... Era loja da fábrica da bicicleta. Eu entrei nos fóruns onde tinha, inclusive, alguém, algumas pessoas reclamando que a nota fiscal tinha vindo abaixo do valor da bicicleta. Isso aconteceu comigo também. Eu dei um voto de confiança. Não, pode ser que tenha acontecido só com esse pessoal, mas comigo vai vir normal. Eu comprei uma bicicleta de R$ 2,5 e veio uma nota de R$ 700. Foi um absurdo, não é? Pois é, eu liguei, reclamei. Até hoje, essa nota fiscal não chegou. Ou seja, é uma experiência única, não é uma experiência só. Acho que eles querem o consumidor só uma vez na vida dele, depois não passam mais por lá. Essa é a GTA, acho que é a GTA. Esqueci até da marca desse. Aí eu também tenho uma experiência, eu gosto muito da coisa do bom atendimento. Uma experiência positiva que eu tive, e eu vou ser fiel para ela para o resto da vida, é a Apple, o iPhone. O meu iPhone estava soltando a tela dele, já tinha passado a garantia, já estava com dois anos, cheguei lá na assistência técnica, a atendente disse, olha, em 24 horas, em 48 horas, nós vamos lhe dar uma resposta do que está acontecendo. Mas, se não for nenhum problema do iPhone, o senhor vai poder comprar outro iPhone pela metade do preço. Aí disse, não, eu quero que veja, eu vou ver se eu compro ou não. Com 48 horas, a moça me ligou e disse, olha, a Apple mandou dar um iPhone novo para o senhor, porque ela viu que o defeito era do iPhone, mesmo tendo passado já da garantia, o senhor vai pegar o iPhone daqui a sete dias úteis, o iPhone chega para o seu... No sexto dia, a mulher me ligou, disse, olha, o seu iPhone chegou e me deram outro igualzinho novo. Então, isso é respeito ao consumidor. Agora, quantas empresas brasileiras estão capazes de fazer esse tipo de atendimento para o consumidor? Quem é capaz? Porque o que se vê, a cultura do empresário brasileiro é sempre levar aquela vantagem e acho que o cliente só tem que comprar uma vez com ele. Agora tem que nascer muita gente para comprar uma vez. Eu vou aproveitar que você citou um exemplo que eu acho emblemático. Bom, primeiro, hoje a gente fala do Omnichannel. O que é isso? Quer dizer, aquele canal integrado em que todo ele tem que falar a mesma linguagem da marca da empresa. E a Apple é um exemplo perfeito de que, apesar da tecnologia, apesar do digital, a confiança está tanto no virtual como no físico. As lojas mais cheias em qualquer lugar do mundo que você vai, são as lojas da Apple. Eles são verdadeiros centros de experiência. Você acaba de comprar um produto, ele diz, agora você vai para aquela ilha e faz o setup você sozinho e tem o pessoal ali para te ajudar. E as pessoas entram na loja da Apple para interagir com os produtos. Eu não precisaria, eu posso fazer isso pela internet. Mas esse conjunto de canais constrói a marca e faz o cliente ter identidade. E aí eu vou voltar aqui para a Normatel. Você virou case, agora você trouxe um case para a gente. Então eu vou falar, eu vou aqui defender um pouco, vou fazer um pouco o contraponto, até em função de tudo que foi falado como limitação. Às vezes é real uma empresa não ter ainda a habilidade de lidar com o virtual. E honestamente eu acho belíssima a empresa que admite isso e não se arvora a fazer mal feito. É melhor não fazer do que fazer mal feito. Porque na hora em que você coloca a sua marca disponível para ser pedido, é como foi falado, depois que tiver um milhão de cliques, você pode perder a marca num clique muito mais rápido do que construí-la. E como fazer com que essas empresas varejistas que encontram limitação encantem os seus clientes? A partir da experiência. A chegada da Leroy Merlin trouxe esse conceito de você entrar para comprar uma plantinha e ter o aparelho sanitário, e ter o porcelanato, e ter o cafezinho ali para você tomar. Virou passeio comprar material de construção. E eu faço aqui agora a referência à Normatel, que com esse conceito de home center, vocês estão trazendo isso. Recentemente eu fiz uma grande reforma lá em casa, tive que ficar morando quatro meses com a minha mãe, tivemos, né? Ficar morando com a minha mãe porque estava mudando o piso, então eu praticamente, a Normatel era a extensão da minha casa. E eu me acho fora do padrão porque eu adoro loja de material de construção. E o pior é que eu não sou entendida por causa disso. Então eu entro numa loja de material de construção, eu tenho um fetiche por extensão. Na minha casa não pode faltar extensão. Eu acho que eu tenho que fazer terapia para entender. Eu adoro tês, beijamins, de todas as cores. É, eu tenho. É, e o pior é que não pode mais usar agora, né? Eu estou chateada. E eu fui trocar todas as tomadas da minha casa e o eletricista disse, a senhora não pode mais usar esses tês. Eu falei, o que eu vou fazer com esse balde de ter colorido que eu tenho? De todas as cores, eu adoro essas coisas. Eu faço assim com prazer. E o mais interessante é que numa dessas idas, eu peguei minha filha na escola e ela com fome. Filha, vamos entrar aqui rapidinho. Não, mano, não quero. Filha, tem 12 anos. Quando nós entramos, ela olhou e disse assim, essa loja é legal com a Normatel. E aí nós começamos a olhar tomadas, estava na fase final da obra, ela se sentiu tão bem que começou a olhar coisas. O que eu posso botar no meu quarto? Plaquinhas, enfeitezinhos. Então, essa coisa do fazer o cliente se sentir bem dentro da loja, ela não perde espaço. Ao contrário. Do jeito que o cliente tem que se sentir à vontade na frente de um computador, ele tem que se sentir bem comprando numa loja física. Então, reconhecer a própria limitação faz parte de um bom marketing. porque você preserva a sua marca e o prazer do cliente comprar. Só complementando, às vezes a gente pensa varejo na era digital. E aí a gente vem no pensamento assim, eu quero fazer e-commerce. Ou seja, aquela loja está vendendo pelo site. Ou seja, olha como a gente já ficou no tempo. Então, quando a gente pensa que o varejo na era digital é simplesmente você ter um site de vendas, você já ficou para trás. Porque, na verdade, o que a gente tem que ver é que a era digital é muito mais. Então, como a Lorena falou, hoje os youtubers, os blogs, os snapshots, uma série de outras tecnologias que possibilitam que aquele produto chegue até o consumidor com a melhor experiência. Então, quando eu tenho realmente uma loja física e eu complemento, o primeiro passo, digamos, seja ter o meu site ou a minha plataforma ali que comunica também, ali eu posso pesquisar. Então, digamos, estou fazendo uma reforma, estou comprando uma roupa. Tem aquele produto na loja, posso olhar. Mas depois eu posso também ver de que forma eu uso. De que forma outras utilizações. Enfim, então, o varejo na era digital, a reflexão que eu coloco é não pensar somente no comércio eletrônico em você ter um site que venda. Como a Cláudia falou, às vezes é melhor não ter. É melhor levar o teu cliente para a loja física e até lá proporcionar essa experiência do atendimento, da venda complementar, de você ter realmente outras possibilidades e estar realmente antenado. Eu estive agora recentemente em um seminário da HSM, inclusive um excelente, e um dos palestrantes, o Tom Koehler, que fala de criatividade e de inovação, ele disse que todo mundo precisa ter um jovem mentor. A gente sempre fala do mentor adulto, que vai estar ali do nosso lado nos dando orientações e tal, e ele falou do jovem mentor. Então, compartilho aqui com vocês isso. Acho que todos nós, apesar de todos aqui serem jovens, nós precisamos do jovem mentor, porque eles são aquelas pessoas que vão possibilitar que a gente veja diferente, veja aquilo que está acontecendo, veja o novo e que traga aquilo dali para as nossas empresas e que a gente possa, então, ter esse varejo na era digital. Mas a era digital é muito mais ampla do que, às vezes, a gente aqui está vendo. Mas eu digo que cada um sociómetro, e a gente vai ter próprio Jesus, ou seja, que fazem tipo de ato spreading isso, Então, eu acho que est flavourmano,